Mais pinguins mortos foram encontrados nas praias da capital catarinense. Repórter Paulo Miriam está comigo ao vivo. Paulo, desta vez foi aonde? Já tivemos 100 aí nesta semana que passou, não é verdade? Boa tarde, bom trabalho aí pra você. Boa tarde, Dino, bom trabalho pra você também. Boa tarde a quem está nos acompanhando no Balanço Geral. Hoje de manhã, Dino, a gente estava lá na praia de Júria da Internacional, no norte da ilha, e a gente encontrou pelo menos mais um pinguim morto lá na praia. Já são mais de 100 animais mortos, o que chama a atenção aqui em Florianópolis dos biólogos, que trabalham agora pra tentar levantar qual foi a causa da morte desses animais. Na segunda-feira, por exemplo, 100 animais foram encontrados mortos aqui em Florianópolis, uma quantidade bastante grande. Isso porque preocupa os biólogos pela quantidade, claro, mas também pela causa da morte, porque esses animais encontrados mortos na segunda-feira, aparentemente, estavam com boas condições de saúde. Na quinta e na sexta-feira, mais animais também foram encontrados mortos ali na região dos ingleses e da cachoeira do Bom Jesus. Esses animais já estavam um pouco mais debilitados. A Polícia Militar Ambiental acompanha essa situação porque há indícios de que esses animais tenham sido asfixiados ou morreram por afogamento presos a redes clandestinas, redes ilegais de pescas colocadas aqui na orla de Florianópolis. Toda essa situação está sendo averiguada, verificada pela Polícia Militar Ambiental, junto com o pessoal, os biólogos da ONG R3 Animal, lá no Parque do Rio Vermelho.